É melhor tomar cuidado que o DJ tá afiado É melhor tomar cuidado que os cria tá afiado Mas eu tenho louco mesmo e faz tu se apaixonar Vai, 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 vai te machucar Vai, vai, vai te machucar Vai, vai, vai te machucar É melhor tomar cuidado que o DJ tá afiado É melhor tomar cuidado que os cria tá afiado Moleque dá uma, moleque dá duas e não quer mais parar Para com a Bucinho de embaixo, só sobe quando eu mandar Vai, 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 vai te machucar Vai, 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 vai te machucar Vai, 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 vai te machucar Vai, 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 vai te machucar Vai, sobe devagar, desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar É melhor tomar cuidado que o DJ tá afiado É melhor tomar cuidado que os cria tá afiado Mas eu tenho louco mesmo e faz tu se apaixonar Vai, 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 vai te machucar Vai, 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 vai te machucar Vai, vai, vai te machucar É melhor tomar cuidado que o DJ tá afiado É melhor tomar cuidado que os cria tá afiado Moleque dá uma, moleque dá duas e não quer mais parar Para com a Bucinho de embaixo, só sobe quando eu mandar Vai, 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 vai vai te machucar Vai, vai, 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 sobe devagar, desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Obrigado.